Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E como eu falei pra você no vídeo anterior, no vídeo de introdução do módulo, vamos discutir sobre escolha de exercícios para o desenvolvimento da força e para o desenvolvimento da hipertrofia. Discutimos muitas coisas importantes sobre essas duas capacidades, né? Força e a hipertrofia. Lembrando que a hipertrofia é um aspecto multifatorial, né? E a gente viu aí muita coisa mesmo, né? Desde métodos de treinamento, desde manipulação de variáveis, controles de carga, né? Cálculos, periodizações e assim por diante. Bom, a partir então deste novo módulo, quero discutir com vocês essa importância de selecionar, escolher corretamente, adequadamente os exercícios para o seu aluno. Lembrando que todos são diferentes entre si, né? Temos que respeitar o princípio da individualidade biológica, mas é claro que nós temos que ter parâmetros, critérios, como se fosse um esqueleto, pra gente então trabalhar melhor na condução da prescrição do exercício físico. Eu elenquei aqui quatro itens, digamos assim, quatro áreas, melhor dizendo, pra que eu possa te explicar como que você escolhe um exercício de uma forma um pouco mais assertiva. Aquele exercício que realmente ele vai fazer uma diferença pro nosso aluno. E pra isso, então, eu estruturei, vou trazer aqui nessa aula pra você, o ponto de partida. E depois nós vamos especificando nas próximas aulas. A gente vai falando sobre o exercício em si, no caso, né? Nós vamos falar sobre, ah, exercício pra tal músculo, exercício pra tal musculatura, pra tal dia e etc. Então vamos lá, olha só. O primeiro item que eu vou escrever aqui, não necessariamente é o mais importante, né? Porque é o primeiro que eu vou escrever que é o mais importante. Todos eles têm sua importância, mas eu vou começar falando sobre este item aqui, ó. Variáveis anatômicas, ok? Anatômicas. E nesse caso aqui, o que eu vou escrever está vinculado com a anatomia musculoesquelética, tudo bem? Ou seja, pra que você entenda bem essa variável, de uma maneira bem direta, por que que isso aqui é importante? Eu preciso entender como que eu vou dividir os grupos musculares pra trabalhar com o meu aluno. Então aqui eu preciso partir do pressuposto que vai existir o que é uma forma de divisão das musculaturas. Então como que eu vou fazer a divisão dessas musculaturas? Você sabia que existe uma série de formas de fazer a divisão das musculaturas? Sim, com certeza. A forma mais clássica da literatura de fazer essa divisão das musculaturas é peitoral, deltoide, dorsais ou costas, bíceps braquial, tríceps braquial, abdominal e membros inferiores. Alguns autores nem colocam os abdominais, colocam só os seis principais, né? Dorsais, peito, bíceps braquial e tríceps braquial, deltoide e membros inferiores. Tem outros autores, por exemplo, que faz essa divisão das musculaturas, como musculaturas de tronco, musculaturas appendiculares. É uma forma de dividir? É uma forma de dividir. Então eu posso colocar como peito e costas musculaturas de tronco, tanto que eu posso prescrever um treino só de tronco. É claro que eu vou precisar do bíceps e do tríceps para fazer os movimentos com ênfases em dorsais e peitoral. Mas é uma forma de divisão, sem contar que são agonista e antagonista, né? Como, por exemplo, as musculaturas de tronco. Tem autores que dividem segmento inferior e segmento superior, então tem uma infinidade de coisas para a gente dividir as musculaturas. Particularmente falando, eu, Moacir, agora falando, o que eu gosto de trabalhar em termos de divisão? A primeira que eu te falei, a mais clássica, peitoral, dorsal, bíceps e tríceps braquial, deltóide, membros inferiores. Às vezes eu trabalho também com divisão de abdômen. E aí o que eu faço? Essa divisão das musculaturas, dependendo do aluno, do nível de treinamento do aluno, eu faço, por exemplo, deltóide anterior, deltóide posterior. Nos membros inferiores, eu trabalho, por exemplo, quadríceps, trabalho a parte de trás da coxa, o posterior de coxa, os isquiotibiais, panturrilha e assim por diante. Então eu posso fazer, sim, essa divisão que ela é mais anatômica. Outro ponto importante desta divisão anatômica, desta variável, que podemos encaixar como uma variável anatômica, é justamente as ênfases musculares. Ou seja, o que o meu aluno quer desenvolver primariamente. E isso vai totalmente ao encontro do princípio da especificidade. Então eu vou dar ênfase no treinamento de acordo com o que o meu aluno quer desenvolver. Você tem um aluno ou uma aluna, tanto faz, né? Que quer, por exemplo, desenvolver mais tríceps braquial. Quer desenvolver mais quadríceps. Enfim, você vai respeitar isso e prescrever de acordo com essas ênfases musculares. Então isso é muito importante eu mostrar pra você e você ter que pensar nisso aqui. Se o aluno tem ou não tem ênfase. Se a divisão do treino eu posso fazer, por exemplo, em seis grandes grupos musculares. Ou eu posso trabalhar, por exemplo, de acordo com a frequência do aluno. Posso colocar o treinamento de peitoral, por exemplo. Duas séries já contando como uma de deltoide, como uma de tríceps braquial. Colocando duas séries de dorsais já contando como uma série para o bíceps braquial. Enfim, né? Essas divisões musculares, elas também estão de acordo com o nível de treinamento do nosso querido, nossa querida aluna. Fechou? Outra variável que eu acho também muito importante trazer isso pra vocês. Que é uma forma como eu trabalho e gosto de fazer isso nas minhas mentorias. Variáveis que eu gosto de chamar biomecânicas. Que também tem vínculo com a parte anatômica. Mas nós podemos falar de biomecânica um pouquinho mais aprofundada. Certo? E como que essas variáveis biomecânicas interferem, por exemplo, na seleção de exercícios? Ora, muito simples. Então aqui eu preciso considerar planos corporais. Isso é muito importante. Planos corporais. E eu digo pra você que muitos estudantes de educação física, muitos profissionais de educação física, têm uma certa dificuldade de entender planos corporais. E isso é fundamental. Entender os planos. Plano sagital, plano frontal, plano transversal. Tá? Tem outras nomenclaturas, mas eu gosto de trabalhar com essas. Sagital, frontal e transversal. Tá, mas por que isso é importante, moça? Eu não entendi essa ideia. Beleza, vamos supor que você vai trabalhar um treinamento de musculatura de peitoral. Tudo bem? Peitoral, se eu pegar, por exemplo, o exercício pullover, o pullover é feito no plano sagital. Já o supino reto com barra, supino inclinado com barra, os supinos de forma geral, é no plano transverso, no plano transversal. Não, isso faz diferença na hora que eu vou prescrever o treinamento. Se não, eu prescrevo simplesmente supino, supino, supino. Eu não trabalho essa variabilidade biomecânica. Vamos pegar um outro exemplo, musculatura de deltoide. O desenvolvimento com halteres, o shoulder press, é um exercício no plano frontal. Enquanto que a elevação frontal é um exercício sagital, no plano sagital. Agora, o exercício crucifixo invertido, que para alguns autores, quando realizado com as mãos para baixo, ou seja, em pronação, é um exercício para deltoide posterior. Claro, vai estimular algumas musculaturas de dorsais, mas a ênfase principal é no deltoide posterior. Esse exercício é no plano transversal. Então, eu preciso pensar isso. Desenvolvimento com halteres. Ora, é um exercício no plano frontal. Elevação frontal é um exercício no plano sagital, por mais que o nome seja elevação frontal. Já, por sua vez, o exercício crucifixo inverso é um exercício no plano transversal. Só que daí eu preciso pensar em outras coisas além dos planos corporais. Preciso pensar, por exemplo, em alavancas de movimento. As alavancas também são muito importantes. Alavanca interfixa, alavanca interresistente, ou a mais comum no nosso corpo, que é a alavanca interpotente. Sim, precisamos pensar sobre isso também. As alavancas são fundamentais no nosso treinamento. Se eu pensar, por exemplo, em exercícios como tríceps, tem exercícios que são na alavanca interfixa. Agora, no bíceps braquial, a alavanca já é interpotente para a maioria dos exercícios. Então, entender os tipos de alavanca... Eu nem vou entrar muito nessa parte, porque isso compete mais à biomecânica, mas você tem que entender isso. Você tem que imaginar isso. O que vai de acordo, por exemplo, com os planos corporais, é também a questão dos exercícios em termos de utilização de implementos. Como assim? Exercícios com pesos livres, exercícios com máquinas, e aqui eu posso dizer polias. Eu vou até botar aqui, polias. Lembra que eu falei dos exercícios de deltóide? Desenvolvimento, elevação frontal e crucifixo. Eu posso fazer os três com halteres. Os três com peso livres. Será que isso é bacana do ponto de vista de variabilidade? Do ponto de vista de variabilidade, não. Mas do ponto de vista de estimulação por meio dos planos corporais, sim. Agora, será que talvez não seja interessante eu colocar um desenvolvimento com halteres, uma elevação frontal na polia e um crucifixo invertido, por exemplo, na máquina de pecdeck, onde eu só vou ajustar e fazer sentado e fazer o movimento do pecdeck invertido? Olha só quantas coisas eu estimulei em três exercícios distintos. Ou posso colocar desenvolvimento máquina, elevação frontal com halteres, então eu posso trabalhar essas diferenças nas estruturas. E isso estão vinculados, claro, às variáveis biomecânicas. Outra coisa que eu posso considerar também aqui, que eu acho bem interessante, inclusive bastante polêmico, né? São os exercícios multiarticulares, né? A divisão do exercício de acordo com a quantidade de articulações envolvidas, né? Multiarticulares, monoarticulares, ou alguns autores gostam de chamar de uniarticulares. Tudo bem, dá na mesma, né? Exercícios que compreendem duas articulações, pelo menos envolvidas no exercício, e os monoarticulares, uma articulação. Se nós pegarmos, por exemplo, exercícios de peitoral, temos aqui o supino como grande exemplo, né? Apoio de exercícios multiarticulares. Já monoarticulares, temos aí os crucifixos, o pack deck, né? O fly, o voador, tanto faz. Pullover. Pullover também é um exercício monoarticular. Então, nós temos essas diferenças a serem consideradas. Outra coisa bacana também, que eu sugiro o personal considerar, em termos de variáveis biomecânicas, é a cadeia cinética do exercício, né? Isso é muito importante. Cadeia cinética. E aí nós dividimos em cadeia cinética fechada e cadeia cinética também aberta. Tudo isso faz diferença, moa? Claro que faz diferença. Sem dúvida nenhuma que faz diferença. Se nós pegarmos, por exemplo, o exercício de agachamento, que é considerado um exercício de cadeia cinética fechada, e um exercício como a cadeia extensora, que é um exercício de cadeia cinética aberta. Tem muitas discussões importantíssimas sobre essa seleção de exercícios, principalmente na reabilitação. Mas o que a gente sabe é que na cadeia cinética fechada, a gente consegue ter uma distribuição melhor da força, em relação à dissipação da força, né? Em relação ao exercício. Enquanto que aberta, a gente consegue ter um isolamento melhor. Como, por exemplo, no agachamento, a gente tem muitas musculaturas envolvidas no agachamento, glúteo, nós temos uísques tibiais, a panturrilha, enfim, né? Uma quantidade aí de musculaturas envolvidas. Enquanto que, na cadeia extensora, o foco principal é o reto femoral e os vastos. Então, eu tenho como se fosse uma privação de algumas musculaturas em pró de ênfases acentuadas de outras. Por isso que, os isolados, muitas vezes, eles são necessários nos treinamentos dos nossos alunos. Então, chegamos aqui em duas variáveis muito importantes, né? As variáveis anatômica e biomecânica, respectivamente, aqui, discutido com vocês. Agora, uma outra variável que eu acho bem interessante também da gente discutir, vou colocar agora aqui nessa parte, na outra metade do quadro, que eu acredito que seja uma das variáveis que vem ganhando cada vez mais discussões. E é uma variável que eu gosto de discutir bastante. Poderia fazer essa aula tranquilamente somente desta variável, que é as variáveis metodológicas. Exatamente o que você está pensando. Os métodos e os sistemas de treinamento. Aqui começa um expertise bem específico do profissional de educação física. Porque, até então, nós discutimos, basicamente, o quê? Os meios de treinamento. Onde o indivíduo vai fazer, qual ênfase, qual divisão, qual plano corporal. Onde o aluno vai estimular a musculatura de peito. Por exemplo, por meio do exercício crucifixo. Onde o aluno vai executar a ênfase em dorsais. Como, por exemplo, na remada baixa e assim por diante. As variáveis metodológicas competem aos métodos de treino. Que aí nós vamos falar como o aluno vai executar tudo isso aqui. Tá, beleza. Preciso trabalhar a musculatura de peitoral. Que é uma ênfase do meu aluno. Quero fazer esse exercício, por exemplo, no plano transversal. Como no supino, alavanca interpotente. Supino com halteres, pesos livres. Que é um exercício multiarticular e assim por diante. Agora, como eu vou fazer esse supino? Quais métodos e sistemas de treinamento que eu vou utilizar para o meu aluno desenvolver essa musculatura aqui? Sistemas, métodos, técnicas. Alguns autores, assim como eu, colocam como sinônimos. Claro, tem alguma outra diferença, galera. Não vou entrar nisso, mas método de treino, sistema de treino. Por exemplo, drop set é um sistema, é um método, é uma técnica de execução. Para fazer, por exemplo, um exercício que você selecionou. Isso é variável metodológica de treinamento. Certo? Podemos colocar aqui também o fracionamento. Fracionamento é uma forma metodológica. Por que? Eu preciso saber, primeiro, quantas vezes o aluno tem para treinar para eu poder dividir esse treino. Se assim eu vou dividir, como por exemplo, fazer um split. Ah, um dia o aluno vai trabalhar só a parte superior do corpo. Outro dia, o aluno vai trabalhar só a parte inferior do corpo. Ou eu posso trabalhar, um dia, peito, tríceps e deltoide, já para ter uma estimulação direta e indireta das musculaturas que estão sendo ativadas nestes exercícios. Como, por exemplo, no supino, crucifixo, sensação de cotovelo polia, desenvolvimento com altéria e assim por diante. Então, o fracionamento, sim, é uma variável metodológica. A periodização do treinamento, qual modelo de periodização eu vou utilizar? Qual modelo? Vai ser uma linear? Vai ser uma linear reversa? Vai ser uma combinada? Vai ser uma piramidal? E aí? Qual modelo, qual metodologia de variação de cargas de treino, volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade, eu vou utilizar para esse meu aluno? Muito importante isso, mas muito importante. Eu posso colocar aqui também, se eu fosse utilizar essas partes mais metodológicas, eu posso colocar ainda o que se refere aos outros dois pezinhos do tripé. A avaliação e o controle, o monitoramento das cargas de treino, certo? E aqui eu posso pensar, por exemplo, no controle, né? Sessão a sessão ou ciclo a ciclo, enfim, aí eu vou organizar como eu vou fazer esse controle. A avaliação, que está vinculado com o processo de progressão do aluno. Então eu preciso saber, se o meu aluno tem uma baixa força, uma baixa resistência, eu preciso organizar periodicamente avaliações para poder entregar resultados para os meus alunos. A composição corporal, se eu tenho um aluno que ele tem, assim, uma característica muito externa, né? Muito preocupado com o corpo, seja para ganhar ou para perder. Então eu preciso organizar avaliações antropométricas, de composição e de proporção corporal, para saber realmente se o aluno está ou não está progredindo. Então a avaliação, por exemplo, ela faz parte dos aspectos metodológicos. Como que eu vou conduzir essas avaliações? E olha só, tudo isso depende do nível de treinamento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco um pouco mais aprofundado. E por fim, só que não deixando de ser muito importante, são as questões do próprio indivíduo, certo? As variáveis do indivíduo, ou as variáveis sociais também, podemos assim dizer, logísticas estruturais, talvez, podemos também assim falar. Aqui é muito importante a gente discutir porque cada vez mais a gente vem se tornando uma sociedade individualista, porém ainda não totalmente egocêntrica, né? Não totalmente egoísta, mas muito individualista. Então a gente sabe que o princípio da individualidade biológica está cada vez mais em auge, né? Está cada vez mais na essência da sua palavra, porque a gente já entendeu que essas variáveis do indivíduo fazem total diferença na progressão do mesmo. Por quê? Não só sabemos que nós somos distintos entre si, então todo indivíduo é exclusivo, mas também de entender a importância de que o indivíduo se modifica o tempo todo. Então nós temos as características do que são coletivas, ou seja, eu sou diferente de você, que está vendo esse vídeo, você é diferente de uma outra pessoa, mas que nós somos diferentes o tempo todo. Eu já não sou mais o mesmo quando eu comecei a aula. Eu tinha outro nível de glicose, eu tinha um batimento cardíaco menor, agora eu já estou com um batimento cardíaco mais elevado porque eu estou falando, já estou com um pouco mais de sede porque eu estou falando, do que quando eu comecei a aula. Eu já não sou mais o mesmo. Nível de cortisol está aumentando e assim por diante, você também já não é mais o mesmo de quando você começou a assistir essa aula. Isso é muito importante. E aqui então a gente tem que trabalhar, por exemplo, com metas do indivíduo, objetivos. Isso é muito importante. Ah, Moacir, eu quero perder 3 kg de peso corporal. Enfim, quero melhorar o meu sono, quero ter mais disposição para fazer as atividades da vida diária, estou com baixíssima energia, eu tenho filhos, não consigo brincar com os meus filhos. Enfim, isso são objetivos. E aí nós vamos traçar metas para que esses objetivos sejam alcançados de forma segura e eficiente, sem cortar caminhos, sem fazer besteiras. Nós vamos trabalhar com ética e coerência. Com isso, então, nós temos que lidar com os anseios dos nossos alunos. Com os anseios, com os sentimentos negativos que acometem os nossos alunos. Isso é muito importante, cara, muito importante. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu vou desistir. Estou há um mês na academia e não ganhei nada. Então, a gente tem que saber lidar muito com isso. Os sentimentos que fazem com que a pessoa se saboteia. Ela se sabota. Ela se engana. Isso é muito importante. Nós temos que pensar também na questão da frequência do aluno. Quantas vezes o aluno pode vir treinar? Isso é muito importante. Quantas vezes? Por quanto tempo? Ou seja, eu posso ter um aluno que até pode vir quatro vezes por semana para treinar. Só que ele pode ir 30 minutos. Eu tenho um aluno de personal, por exemplo, que treina duas vezes na semana, mas ele pode treinar uma hora. Então, isso também é determinante, porque está vinculado com os aspectos de frequência. E aí, claro, temos também o que é o aspecto de progressão. Isso está vinculado com o princípio da continuidade, o princípio da adaptação. E essa progressão, também nós temos que pensar em outra coisa muito importante. Aderência. Estratégias para fazer o meu aluno permanecer fazendo exercícios físicos. Seja no personal trainer, seja na sala de musculação, enfim, independentemente da situação. Claro que tudo isso também depende do nível de treinamento, conforme eu falei para você quando eu estava aqui nessa variável. Ou seja, o nível de treinamento também interfere diretamente, como o meu aluno vai progredir. Claro, com certeza. Como que ele vai lidar com essas metas. Uma coisa é um aluno iniciante que treina quatro vezes por semana. Outra coisa é um aluno iniciante que treina duas vezes por semana. Uma coisa é um aluno que está com você há três anos, só porque esse aluno treina seis vezes por semana e é um jovem de 25 anos de idade. Outra coisa é uma mulher avançada de 50 anos de idade que treina com você há seis anos, que treina três vezes por semana. Então isso reflete justamente o princípio da individualidade biológica. Esses quatro itens, eles resumem bem o que nós precisamos levar em consideração antes mesmo de eu escolher um supino. Antes mesmo de eu escolher uma remada baixa. Antes mesmo de eu escolher um leg press. Porque o resultado do exercício escolhido, aquele leg press, aquele agachamento, aquele desenvolvimento, aquela rosca bíceps, é reflexo de tudo isso aqui pensado anteriormente. Tudo isso pensado antes mesmo da gente prescrever o treino propriamente dito. E por que isso é importante? Porque qualquer falha que eu cometa aqui, o treino pode se tornar inadequado para aquela pessoa. Por isso é fundamental que você respeite pelo menos isso aqui. Tem outras coisinhas que nós poderíamos conversar sobre mais isso aqui também, é claro. Mas acredito que dá um bom suporte, principalmente se você está começando na área ou se você está muito tempo na área e precisava de um remember para poder realmente melhorar, aperfeiçoar a sua prescrição, a sua periodização do treinamento. Na minha opinião, o que você deve considerar sempre na essência é a individualidade biológica. E entender que todos os princípios do treinamento estão aqui de alguma forma. Individualidade biológica, adaptação, princípio da continuidade, da especificidade, dependência, volume, intensidade. Entre tantos outros que nós temos aí, motivação, variabilidade. Ou seja, aqui, se eu juntar todos estes itens, eu tenho o princípio da variabilidade. Que nós vamos discutir bastante isso nos vídeos, na sequência, quando falarmos das musculaturas em si, em relação ao aspecto biomecânico, colocando a metodologia na prática, respeitando o nosso indivíduo. Beleza, então? Espero que você tenha gostado, que coloque isso em prática e eu te encontro na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau.